Filhos, graças e paz, amém? Brincadeira Lucas 17 Lucas, até perdi o rumo Primeiro rei Sete Não, não Tudo a ver Lucas com reis Quem sabe que Lucas foi rei, a gente não soube, né? Ah, eu quero falar de um Deus, irmãos Que está no futuro Um Deus que conhece todas as coisas Não é? Porque A fé Na verdade Ela anda Em um tempo que o futuro não conhece Eu quero falar sobre Elias Eu sei que Você já cansou de ouvir mensagens sobre Elias Mas eu quero falar coisas muito simples aqui, irmãos Talvez nada que você nunca ouviu Até porque esse altar Ele é bem recheado de palavra De sabedoria Então é difícil pregar algo que vocês nunca ouviram Não é? E... Mas debaixo dessa palavra Eu creio também no poder da repetição Não é? Quanto mais você escuta algo Mais você vai assimilando aquilo Então eu quero compartilhar com vocês Eu vou ler um versículo só E... Primeiro é rei 17, verso 8 E se você poder deixar sua Bíblia aberta ou ligada Tá bom? Porque eu não vou ler o texto todo Para a gente ganhar tempo Mas eu vou falar sobre o capítulo 17 Aí você pode deixar seu celular ligado Sua Bíblia ligada, né? Aberta Hoje a gente não sabe se abre a Bíblia Ou se liga a Bíblia, né? Aí eu estou com desfominha Que faz os dois Abre a Bíblia e ainda liga a Bíblia Fica, né? Nos dois Então o Senhor Então o Senhor disse a Elias Vá morar em Sarepta Perto da cidade de Sidon Dei ordem a uma viúva Que mora ali Para te dar alimento Então eu tenho uma boa palavra Para você aqui nessa manhã Tenho alimento para você aqui Do céu, amém? Vamos orar mais uma vez Senhor A tua palavra foi lida Vai ser ministrada É com muito temor no meu coração, Pai Ó Deus que eu estou aqui nessa manhã Pregando a palavra Porque eu sei, Deus Que não é uma mensagem simples Não é uma mensagem que possa voltar atrás É uma mensagem que Se veio do Senhor Ela vai produzir fruto Então nós cremos que ela veio do Senhor E a tua palavra diz que Essa palavra que é do Senhor Ela não volta para o céu mais vazia Antes ela faz Ó Deus, aquilo tem que fazer E eu sei que existem corações aqui nessa manhã Que foram movidos pelo Espírito do Senhor Para estarem aqui, Senhor Ó Deus, para poder receber essa palavra Porque eles precisam ouvir uma palavra do céu Uma palavra do Senhor Em nome de Jesus Amém E amém Queridos Primeiro eu quero agradecer a igreja Tá bom? Que orou muito por mim Os irmãos sabem que eu passei por um período aí Meio 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 conturbado Mas graças a Deus estamos bem Um pouco mais magro Graças a Deus A barriga foi embora Jesus é bom A não ser que eu não tenha Se quiser eu libero para você que eu tinha Se quiser eu Transfere a sanção É, graças a Deus A gente está Nesse processo aí De tratamento Mas estamos muito bem Muito bem Graças a Deus Então Jesus ele é muito bom Não é? Jesus não é só bom porque ele cura Jesus é bom porque a essência dele é bondade É amor Então Jesus é bom Em todos os momentos Pastor, se Jesus não tivesse curado Ele continuaria sendo bom da mesma forma Às vezes nós somos muito individualistas Com relação a bondade E a maldade que nós colocamos sobre Deus Se Deus abrir uma porta de emprego Ah, Deus é bom Se Deus fechar a porta de emprego Deus é mal Ah, se Deus me der saúde Deus é bom Se Deus não me der saúde Deus é mal E na verdade não tem nada disso Deus continua bom em todo tempo Irmãos Se coisas boas acontecerem na sua vida Deus continua bom Se coisas maus acontecerem na sua vida Deus continua bom Sabe por quê? Porque Deus conhece todas as coisas Deus sabe que nós estamos preparados Para receber nesse momento A maturidade que a gente está Deus sabe de tudo Então nós temos que apenas Confiar no Senhor Agir e confiar no Senhor Esse texto nada mais é Do que uma confiança no Senhor Elias é um grande profeta Para mim Elias No Antigo Testamento De profeta Foto varão Peraí, peraí Peraí O jeito Vamos mochar mais a barriga ainda Um pouquinho Tremeu varão? Não, mas agora Não, daqui a pouco É descer no cruzeiro O cruzeiro não tremeu No ameriquinha Desceu 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 Iphone cruzeirense Aí 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 Ali ó A masquinha dele Ali Camerequinha Adregaçou 2 a 0 E aí E aí E aí queridos O que eu falo É que Elias Ele é alguém que supera As suas As suas dificuldades Elias é alguém que supera As suas situações Complicadas Ele é um grande profeta Para mim No Antigo Testamento Ele não existe profeta Como Elias Para mim Tá bom? Ah pastor Para mim tem outro Profeta melhor O dia que você pregar Você fala sobre ele Para mim Elias Elias para mim Foi O cara Do Do Antigo Testamento Ah pastor Eliseu Fez o dobro Dos milagres Só que Eliseu Não conseguiu fazer Uma coisa Deixar discípulos Então se o seu legado Se a sua vida É uma vida produtiva Se a sua vida É uma vida De superação Se a sua vida É uma vida Que tem marcado a terra Mas se você Não deixar discípulos Acabou Você não fez nada O segredo está Em deixar pessoas Para continuar Aquilo que nós Estamos fazendo Por exemplo Eu sou pai Então eu quero Que os meus filhos Subam minhas costas Para continuar rompendo Até onde eu caminhei Eu caminhei Eu fui Construir a minha história Construir a minha vida Mas agora eles podem Subir nos meus ombros Para chegar em lugares Mais altos Ou seja Os lugares Que eu quebrei a cara Os lugares Que não deram Que não deu certo Não precisa mais Eles caminharem Por esse lado Porque eles viram Que deram errado Então eles vão dar Sequência A vida deles Aquilo que eles precisam viver Mas já Em outro nível De patamar Elias Elias Ele deixa discípulos Eliseu não deixa Sabe por que Eliseu não deixa? Porque Eliseu Matou os discípulos Que eram para dar Sequência ao seu legado Pastor por quê? Porque Elias Ele foi Em um momento infantil Em um momento Ele perde o controle Em um momento Ele perde o controle emocional Da sua vida E nesse momento Ele acaba com toda A sua geração Você vai ver lá Em 2 Reis Quando você Pega o capítulo 2 O texto vai dizer Que Elias está subindo A ladeira E agora Há 42 42 jovens Que estão gritando Sobe calvo Quem já leu esse texto? Sobe calvo Sobe calvo Naquele momento ali Elias ira Elias ira Por quê? Porque o cara era careca E aí O cara fica chateado Você vê que os caras carecas Não gostam de ser careca Todo careca Não gosta de ser careca Não é verdade? Quando você quer ser achada Não Fica perto de um careca Por quê? É referência Referência Onde eu vou estar? Vou estar perto de um careca Você vai te achar rapidinho No meio do povo Então assim Ele não quer ser careca Queria cabelo Queria um chique Queria comprar peruca Para colar Você vê que eles não vão chegar aqui Eles vão chegar aqui Quase Quase um Mateus de Cauã Você vai ver E aí Ele chama ele de careca Naquela mesma hora Ele amaldiçoa Os 42 discípulos Que ele tinha Na escola de profeta Vem duas ursas E mata os 42 discípulos Gente dele Um momento de ira Você pode jogar Sua vida toda fora Um momento de desequilíbrio Emocional Você pode jogar Sua casamento fora Você pode jogar Seu emprego fora Você pode jogar Sua vida fora Você pode jogar Seu ministério fora Você pode jogar O que você mais ama fora Você pode matar As pessoas que você mais ama Em um momento de ira Você pode perder Grandes amizades Então momento de ira Não é momento de você Tomar a decisão Momento de ira Não é momento de você Discutir Momento de ira É momento de você Orar E buscar ao Senhor Porque existem dois tipos De ira Que você precisa entender A ira que vai te fazer pecar E a ira que vai te fazer Impulsionar A ira que vai te fazer Impulsionar Há momentos que você Recebe algumas coisas E essa ira Ela pode ser Transformada em força Para você chegar Para você avançar Mas há momentos que a ira Pode te levar Ao caos A destruição Que foi o caso de Elias Perdão Que foi o caso de Eliseu Para mim E por isso Elias para mim Foi o maior profeta Do Antigo Testamento Ele consegue entender A hora que ele está no cenário E a hora dele deixar o cenário A hora dele passar o bastão A hora dele deixar O manto sobre outra pessoa Para que pudesse conduzir Aquilo que Deus começou Sobre a vida dele Porque um planta Outro rega Mas o crescimento Quem dá é Deus Então muitas vezes A pessoa sofrendo Por não entender E compreender As estações E os tempos de Deus Em suas vidas Deus não é um Deus Que anda em círculo Deus é um Deus Que anda em ciclos Então a gente precisa Compreender Que Deus Ele continua Se movendo Da mesma forma Elias se levanta Em um tempo muito difícil Elias se levanta Em um tempo de caos Elias se levanta No pior tempo Que Israel viveu Acabe foi O pior rei Ao meu ver Que Israel já teve Acabe Ele é um homem Que era extremamente mal Ele era iníquo Gente O coração daquele homem Era um coração Que amava a perversidade Que amava o pecado Que amava a idolatria Que amava a feitiçaria E Elias é levantado Nesse tempo Mas Elias é levantado Cheio de Deus Então não importa O tempo que nós estamos vivendo O que importa É sermos cheios de Deus Porque quando nós somos Cheios de Deus Nós transformamos Os ambientes Aonde nós entramos E aonde nós estamos Nós transformamos Vidas Nós tocamos vidas Pode ser um caos Estabelecido Mas se Deus estiver Sobre a nossa vida Irmãos Você pode ter certeza Que a vida As pessoas do seu lado Nunca mais será A mesma vida Por quê? Porque tem Deus Na sua vida E Deus não é só seu Né? O pai não é só meu O pai é nosso Então se o pai é só nosso Aqui eu quero dar uma deixa também O pão também não pode ser só seu O pão também tem que ser nosso Aleluia Por isso quando terminar o culto Você vai me convidar Para almoçar na sua casa Deu certo Deu certo hein varão E ontem Ontem eu comi a pizza lá Que pizza é aquela hein varão Quebrei o regime ontem Quebrei o regime militar Irmãos E esse homem é tão poderoso em Deus Ele é tão poderoso em Deus Que ele vira Na cara do rei E diz Olha não vai chover Durante três anos e meio Ele fala três anos Depois os hebreus Fala três anos e meio Mas resta que é três anos Ou três anos e meio Que fica sem chover Ele vira para o rei e diz Não vai chover Irmãos E Deus naquele momento Asegura a palavra Que sai da boca de Eliseu Eu quero te ensinar algo aqui As suas palavras tem muito poder As nossas palavras tem muito poder Sabe eu quero dizer para você Que Deus vai assegurar As palavras proféticas Que saírem da sua boca Eu vou liberar de novo Como diz o pastor Gilson Para você tirar o pijama Para você tirar o pijama Pastor Gilson Bye pastor Gilson Ferreira Eu vou liberar uma palavra Em nome de Jesus Deus vai assegurar As palavras que saírem Da sua boca Em nome de Jesus A situação vem A seca vem E agora Deus manda ele Lá para o rio Querite Deus dá uma orientação Para Elias Eu quero dizer uma coisa para você Deus nunca vai te obrigar A fazer nada Deus vai te orientar As pessoas acham que Deus É um Deus É pegar a pessoa Igual a marionete Vai ficar levando Para um lado e para o outro Não Deus te deu algo muito lindo Chamado livre arbítrio Você vai se você Quiser Você faz se você Quiser Agora As consequências Também São as consequências Que você vai Ter com o resultado Que você escolheu Então Você olha para a vida De algumas pessoas E as vezes Nós olhamos para elas E nós ficamos assim Pensando o porquê Irmãos Cada um Vive a vida Que escolheu Viver Cada um Escolheu a vida Que merece Pega na sua barriga assim Aperta assim Sua barriga Aperta aí gente Aperta aí Você tem a barriga Que você merece Entendeu Por exemplo A minha magrinha Daquela ali Você pode ter certeza Que não vai comer Quatro pedaços de pizza Igual eu comi ontem Não Deve comer né varão Só não engorda né Diz que tem gente Que é tão ruim Que pode comer Que não engorda Queridos Nós temos a vida Que nós Merecemos Deus deu para Elias Uma orientação Deus deu para Pedro Vamos voltar para o alto mar E pescar novamente Deu uma orientação Pedro poderia dizer Não Estou cansado e não vou Poderia Mas Pedro diz Debaixo da tua palavra Agora nós vamos voltar Enfrentar o nosso cansaço Enfrentar os nossos medos E nós vamos entrar No alto mar E eu sei que nós vamos pescar De forma sobrenatural Querido você precisa compreender Que debaixo da orientação De Deus agora Elias resolve ir E talvez Deus tenha te dado Várias orientações E você não tenha ido Por causa do medo Por causa do que as pessoas Talvez vão pensar Então você precisa parar De viver a vida Das outras pessoas Você precisa parar De querer viver O que as pessoas Vão pensar Da sua vida Sabe por quê? Porque ninguém paga As suas contas Tirando o Bia aqui Que o pastor que paga Mas, rapaz Brincadeira, Bia Né? Ninguém paga as suas contas Quem aqui paga as suas contas? Quem aqui paga as suas contas? Quem é o responsável? Você paga as suas contas Ninguém paga as suas contas Só que na hora Que o negócio Que a gente vai tomar Algumas decisões A gente vai preocupar Com o que o povo vai pensar Não, irmão Se preocupa Com o que Deus vai pensar Às vezes Deus nos leva A lugares Que nós achamos Que é loucura Mas, para ele É o lugar que ele preparou Para a gente viver Coisas sobrenaturais Elias, então, vai para Querid Elias vai para lá Era um ribeiro E o texto vai dizer, irmãos Que Elias Ele alimentava Ele bebia daquela água E todos os dias Um corvo Um corvo Levava pão E levava carne Para Elias De manhã E à tarde Irmão, não faltava um dia Todos os dias A marmitinha Chegava lá Para Elias Todos os dias Todos os dias Sabe por quê? Ah, pastor Por que Deus não mandou Então, tanto pão já Tanta carne Para que o O corvo Não pudesse Todos os dias Porque cabe Cada dia O seu próprio mal Então, viva cada dia Sabe por que Eu vou dizer para você Viva cada dia Porque o futuro não O futuro não existe Existem pessoas Que são Que são É É Perfeitas nisso A palavra não seria essa Mas Existem pessoas Que são É É Dotadas dessa Dessa má qualidade Dessa 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 forma De empurrar Tudo para Depois Amanhã eu faço Amanhã eu perdoo Amanhã eu abraço Né Existem pessoas Que são muito boas nisso Essa era a palavra Amanhã eu faço isso Amanhã eu Amanhã eu perdoo Amanhã Amanhã Eu faço a obra de Deus Amanhã Irmãos, quero dizer uma coisa para você O amanhã Não Existe Se você tem que fazer alguma coisa Faça Hoje Pastor, eu posso programar? Pode Mas você corre o risco De você programar E não chegar lá Entende? Por quê? Porque o amanhã Pertence ao Senhor Então todos os dias Você não é dono Nem da sua vida Entende isso aí? Vou dizer uma coisa para você aqui O homem foi criado Em qual dia? O homem foi criado em qual dia? No sexto dia Varão Não foi? Por que que Deus não criou o homem No primeiro dia? Por que Deus não queria A opinião De ninguém Porque Deus sabe O que fazer Você consegue compreender isso aí? Quem tem entendimento Para dizer amém? Deus Não criou o homem No primeiro dia Senão o homem Fica falando Deus Faça isso Não, não gostei não Não, não Então Deus está dizendo Eu vou criar você no sexto dia Vou criar você no sexto dia Porque eu não preciso Da sua opinião Eu sei como Fazer E depois do sexto dia O que que Deus criou? Deus criou o Sabate O Descanso Quantos querem viver? Quantos querem viver bem? Isso eu estou aprendendo na marra Viu? Depois que Deus criou o homem Deus não criou o trabalho Depois que Deus criou o homem Deus criou o descanso Então se você não aprender Que você precisa trabalhar E descansar Né? Você não vai Romper Entende? Então eu quero dizer para você uma coisa Esteja debaixo da direção de Deus Elias quando está debaixo da direção de Deus Havia seca Mas havia provisão Por quê? Porque ele está debaixo De uma palavra do Senhor E aqui eu quero liberar Uma palavra do Senhor Sobre a sua vida Deus se responsabiliza Por todos aqueles Que o chama Deus se responsabiliza Por todos aqueles Que ele chama Eu vou liberar de novo Deus se responsabiliza Por todos aqueles Que ele chama Deus orientou Você obedeceu Fica tranquilo Tem corvo chegando Para te alimentar E a prosperidade de Deus Vai chegar Posso liberar uma palavra? Tem corvo chegando Na sua casa Tem corvo chegando Na sua vida Tem corvo chegando Na sua família Tem corvo chegando No seu casamento Tem escape E provisão de Deus Chegando sobre o seu trabalho Sobre a sua empresa Sobre a sua vida espiritual Porque se Deus chamou Ele garante Te sustentar Não importa Aonde Só que O texto diz Que está tudo bacana Que está tudo jóia Ele alimentando Ele bebendo água do Ribeiro Olha que coisa boa Aguinha boa Igual Igual essa aqui não é Bebendo aguinha Comendo carne Fazendo um churrasquinho Ali de boa Comendo um pãozinho Com manteiga mucuri Aí Deus vai E seca o rio Deus vai E seca o rio Querite Gente Imagina isso Elias Não se desespera Elias Não arranca o cabelo Não vai para a doutora Marcele Não vai Elias Elias Não fica desesperado Elias Não culpa o diabo Porque você já viu Quando as coisas É errada na nossa vida Falei para a doutora Marcele Aqui um tanto de gente riu Então acho que não é só eu Sou paciente dela não Viu Então assim Queridos Olha aqui Ele não culpou o diabo Você já viu Como que nós somos É Bons em culpar o diabo Quando as coisas ruins Começam a acontecer Na nossa vida Você vai varrer a casa Quebrou o cabo de vassoura Ah satanás Você faz a escovinha Vem para a igreja E chove Ah diabo Nós somos irmãos Nós somos bons demais Em transicionar Em dizer Em culpar o diabo De coisas Ruins Que acontecem Sobre a nossa vida E na verdade As coisas ruins Que acontecem Em nossas vidas Tem uma folha de rosto Sistêmica Chamada Deus Que nos impulsiona A sermos melhores O que que Deus Estava fazendo aqui No Ribeiro de Querite Quando o tempo de Querite Quando o Ribeiro secou Está dizendo para Elias Elias O tempo de Querite Acabou É hora de você Sair de Querite Agora É hora de você Sair de Querite E ir para Sidon O que eu tenho Para você agora É Sidon Não é mais Querite Só que se o Ribeiro Não Seca Elias Poderia Aqui estou conjecturando Poderia Querer Continuar em Querite Porque lá era Agra E o nosso cérebro Quanto mais agradável For Ele quer ficar ali O nosso corpo Ele quer ficar ali Nós não gostamos De desafios Nós não gostamos De desafios É por isso que eu falo Que todas as pessoas Precisam ter Três tipos De pessoas Do seu lado Quem são essas pessoas Pastor Amigo Amigo Ele sempre vai aceitar A condição Que você está vivendo Se você tiver Na pior Amigo está lá Te consolando Te ajudando Mas ele aceita Sua condição Odor Tal coisa Ele sempre aceita Sua condição Isso é amigo Nós temos que ter Um mentor O que que é um mentor? É o cara que vai dizer Vai Você consegue Vai pra cima Sai do lugar Que você está Você consegue Sair de Inquerite Você consegue Ir pra Sidon Vai lá Tem coisa pra você Você não pode ficar Parado aqui não Vai lá E nós temos que ter Correndo Correndo E aí vai o O treinador Na frente Bora 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 O cara Alguém que Pulsiona Alguém que liga o start Da gente E diz Você pode chegar Por exemplo Pastor nós estamos aqui Com cem membros Tem que ter alguém Dizer Não Deus vai entregar Pra Ierbe A cidade O mínimo É mil Ah vou dizer de novo O mínimo É mil Irmãos O que eu falei Lá em Capelinha Se Deus tiver que salvar Vai salvar na Ierbe Então o mínimo O mínimo é mil Vai salvar na Ierbe Vai salvar Vai que vira Ierbe Lá né Vai virar e renascer Deus quer salvar O povo aqui Sim ou não Se tiver que salvar Pastor que salve aqui Falei com Deus Falei Deus quer salvar Quer então tá bom Quer salvar Salva aqui Então vamos embora Pra cima Então você precisa compreender Alguém que te põe pra cima E um pai espiritual Você não pode andar Sem pai espiritual Que vai te cortar As arestas Que vai te Que vai te Te dar uma chicotada Não é Porque a gente só conhece Filho Quando a gente bate Vou dizer isso pra você Você só conhece Filho Quando você bate Meus meninos Quando eu bato neles De uma surra neles Com cinco minutos Tá já me esfregando Igual gato Em meus pés De novo Filho é assim Igreja é a mesma coisa Eu dei uma pancada Num líder meu Essa semana E a gente precisou Eu precisei fazer isso Na vida dele Pra crescimento dele Saiu com raiva Voltou Falou comigo Pastor Vou sair da igreja Orei Falei Eu quero te abençoar Pode ir Eu quero te abençoar Você é livre pra fazer isso Depois voltou Pastor Você é um pai Eu preciso ficar aqui Porque eu sou também Impulsionar pro crescimento Então você precisa Compreender isso aí Você precisa ter Essas pessoas Na sua vida Porque o mentor Vai te impulsionar Mas você precisa Caminhar debaixo De uma visão Paterna Espiritualmente falando Seco Ribeiro Deus está dizendo Pra Elias Elias Acabou o momento De querite Encerrou o ciclo De querite Não queira mais Estar em um lugar Que Deus encerrou Não queira mais Fazer algo Que Deus encerrou É por isso Que muita gente Tem se lascado Se arrebentado Em relacionamento Namorados Que Deus falou Já era Acabou Não dá Aí existe Dá errado Irmão Nós temos que entender Que existem coisas Que Deus permite Em nossa vida Por um tempo Depois Deus tira Existem momentos Que Deus permite Na nossa vida Por um tempo Depois Deus tira Elias entendeu isso E talvez você Não entende isso Talvez é hora De você transicionar Talvez é hora De você crescer Talvez é hora De você sair Do lugar A água já secou E você continua Na mesma vida No mesmo jeito No mesmo lugar Deus está dizendo Vai pra Sidon E você está insistindo Em ficar Em querite E Deus não tem Mais compromisso Com você Em querite Não tem mais Compromisso Em você Em querite Porque a ordem De Deus é Vai pra Sidon Então tem gente Presa em um querite Chamado passado Está lá Está lá amarrado Naquilo que secou No passado Aquilo secou No passado E agora Aquilo que secou No passado Você está lá Até hoje Está preso Até hoje Lá Está até hoje Preso No querite Do passado Ah Ah se eu Tivesse feito Isso Ah Não fez Virão Não fez E agora Levantar E ir Pra Sidon Levantar E ir Pra Sidon E olha o que acontece No verso 8 E verso 9 Pega aí pra você ver Então disse Elias Vá morar em Sarepta Perto da cidade de Sidon Dei ordem A uma viúva Que mora ali Pra te dar alimento Elias foi pra Sarepta Quando chegou ao portão Na cidade Viu a viúva Apanhando gravetos E perguntou Pode me dar um pouco de água Pra beber por favor Enquanto ela ia buscar Ele disse Traga também um pedaço de pão Olha que sujeito abusado Se fosse nós Que são pastor Varão Chegasse na casa De uma viúva Que não tem nada Fala assim com ela É Me dá um copo com água Ela me dá Aí diz Aí nosso pastor Agora me dá tudo Que você tem Ladrão Aí ela fala Deixa ele pros vizinhos E as vizinhas falam Olha que pastor ladrão Tá pegando a última Última franguinha da irmã Queridos Escute isso aqui Quando Quando Ele sai De querite Aqui eu aprendo o lugar Deus já tinha Outro lugar Preparado pra ele Marcelo Quando Deus diz pra ele Sai de querite Deus não ficou preocupado Oh meu Deus E agora Ele vai pra onde Não Deus já tinha Outro lugar Preparado pra ele Quando Deus manda você Sair de querite É porque Deus já Preparou outro lugar Pra você estar Deus já preparou Outro ambiente Pra você estar Você consegue entender? Quando o ribeiro de querite Secar na sua vida Quando algum ciclo Secar na sua vida É porque Deus já Preparou outro lugar Melhor pra você estar Talvez não seja Mais confortável Mas é melhor Lá você vai crescer Lá você vai ter Experiência com Deus Lá você vai romper Meu irmão O rio está secando Elias Vira Deus diz pra Elias Levanta Vai pra sarepta Elias prontamente Se levantou E disse Eu quero dizer pra você Deus está preparando Um lugar pra você ir Tenha coragem De enfrentar Tenha coragem De ouvir Tenha coragem De ir Diante daquilo Que Deus falou Pra você Porque ele Já preparou Um lugar E olha o que diz E eu já dei Ordem Para uma viúva Quando Deus ordena Ninguém pode impedir Vai pastor Gios Quando o céu Como é que é? Quando o céu Libera Determina A terra não Elimina Deus já preparou Um lugar E ainda Deu uma Ordem E quando Deus Dá uma Ordem Ninguém pode impedir Quando Deus Dá uma Ordem Ninguém pode Parar O mar Obedece O vento Acalma Lázaro Vem pra fora Quando ele Dá uma Ordem Tá Dada Tudo que você Precisa É de uma Ordem De Deus Na sua Vida Tudo Tudo o que você Precisa De uma Ordem De Deus Porque uma Ordem De Deus Muda Tudo Uma Ordem De Deus Prepara Pessoas Uma Palavra De Deus Resolve A sua Vida Tem um Homem Poderoso Na Bíblia Chega Diante De Jesus E fala Jesus O meu Servo Ele está Doente Jesus Fala Pois não Eu vou Na sua Casa Ele fala Não Jesus Eu não sou Digno De Entrar Na sua Casa De deixar O Senhor Entrar Na minha Casa Dá Somente Uma Ordem Somente Uma Palavra E o meu Servo Vai ser Curado E Jesus Libera Uma Palavra E quando Aquele Homem Chega Em casa Aquele Servo Já está Curado Quem Está Entendendo Que estou Pregando Nessa Manhã Para jogar A mão Para o céu Para dar Glória A Deus E uma Aleluia 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 Adora Adora Com a canção Adora Adora Pega Suas Mãos E adora Jesus Se você Puder Pega Suas Mãos E adora Aleluia 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 é o ministério vai mudar o diagnóstico médico uma palavra de deus estabelece um novo tempo uma nova estação pega essa palavra pega essa palavra essa palavra é o fogo queimar até me consumir deixa meu rio fluir posso liberar a palavra você pega você não vai embora hoje sem levar uma palavra de deus com você eu vou liberar de novo você não vai embora hoje sem estar debaixo de uma palavra de deus Elias recebe uma palavra e foi quando você sai por essas portas o satanás vai querer roubar sua palavra quando você sai por essas portas aí o diabo quer dizer sai fora isso é história dizer para você não deixe nada roubar o que deus liberou e o texto vai dizer que quando Elias chega em sareta a mulher está na porta da cidade catando gravetos ela está trabalhando ela está catando gravetos na porta versículo 10 olha o versículo 10 vai dizer Elias vai a sareta quando chegou ao portão da cidade viu uma viúva apanhando graveto gravetos ela estava trabalhando ela não estava sem fazer nada aí Elias vira para ela e fala vai lá na sua casa não sabia nem a distância não sabia nem a distância da casa da mulher talvez quando aquela mulher caminhou para estar catando para estar catando lá é é é é é lenha Elias não quis saber nem a distância falou vai lá pegar um copo com água fazendo o favor a mulher levanta a mulher levanta e diz pois não eu vou eu vou e aqui eu aprendo uma coisa essa mulher está vivendo dias bons ou dias maus ela está vivendo dias bons ou dias maus eu entendo uma coisa que não há desculpa para não servir o senhor ah pastor eu não estou entendendo eu vou te explicar há um poder violento que se manifesta quando você resolve servir o reino de deus servir o reino de deus não está atrelado a sua emoção servir o reino de deus não está atrelado a sua condição servir o reino de deus não está atrelado ao que você está fazendo está atrelado ao seu nível de adoração a mulher estava catando graveto porque a gente sabe a história que ela disse que ia morrer no outro dia ia fazer um bolo para o filho e para ela para que no outro dia eles pudessem morrer e aí na igreja tem gente assim não me manda não me escala no louvor hoje não pastor que eu não estou bem oh pastor eu não estou bem para fazer isso aqui hoje não eu não estou bem para fazer aquilo outro irmão não tem esse negócio não está bem não é o seu nível de adoração é o seu nível de entrega aquela mulher não estava nada bem meu irmão aquela mulher não estava nada bem ela está dizendo eu vou morrer no outro dia mas eu vou servir eu vou servir eu vou servir então pare de se esconder em situações e sirva a deus em todas elas brigou mais o marido não vou na igreja não estou bem não brigou mais o patrão vou na igreja não estou bem não aconteceu alguma coisa que chateou no trabalho vou na igreja não estou bem não aprenda uma coisa essa mulher essa mulher vai pegar graveto para morrer no outro dia e o profeta diz vai lá na sua casa pegar um copo com água para mim ela diz pois não agora vou servir há um poder violento quando você serve ao senhor há um poder violento em nome de jesus quer liberar uma palavra uma chave para você oh 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 o servir pode abrir portas que dinheiro não abre o serviço pode abrir portas que dinheiro não abre que amizades não abre que oração não abre Elias não orou por ela Elias falou serve em que momento Elias orou por essa mulher aqui momento nenhum mostra a oração que Elias fez por ela não tem oração gente a mulher com serviço conquista o coração de Elias porque na hora que ela vai porque na hora que ela vai pegar a água Elias fala assim para ela traz também um bolo traz também um bolo aí ela volta para Elias e fala Elias, deixa eu te falar um negócio aqui você me pediu a água eu não te falei não mas se me pedir um bolo agora eu vou te falar eu estou aqui catando uns gravetos mas é para eu fazer um cozido lá em casa um bolo eu tenho só um pouquinho de farinha eu tenho só um pouquinho de azeite e eu vou fazer um bolo e eu vou e eu vou fazer para o meu filho e eu nós vamos comer e nós vamos morrer Elias falou você não vai comer do bolo você vai trazer para mim gente Elias não vai nem lá ele só vai lá você vai trazer para mim olha o serviço dessa mulher ela prontamente aceita o que Elias fala aí você imagina ela chega em casa e Elias não leva nem os gravetos para ela não ela põe os gravetos às costas e leva está lá cozinhando está o menino lá sentado começa a subir aquele cheiro de bolo se o menino tiver igual o meu de 13 anos tira, maria que fica brincando com ele não, meu filho nós comemos um churrasquinho aí falou o menino enche sua barriga de mandioca logo ele está roendo até o pé da mesa meu menino de 13 anos se for um menino de 13 anos ele fala é mãe o bolo está cheirando foi carioca caraca que bolo é esse mãe foi mineiro que bolão está a mãe cozinhando aquele bolão e aquele cheiro e a barriga do menino tipo a sua que tomou café antes de vir para cá pastor termina logo eu quero ir embora comer aí está lá aquele menino aí fala assim mãe o maior pedaço é mel viu por por quê porque Elias falou com o filho ou com a mãe falou com a mãe o filho sabia da palavra o que você vai receber aqui irmãos até quem não ouviu vai receber o que Deus vai liberar na sua vida em nome de Jesus até quem não ouviu vai viver o que Deus vai liberar para você aqui hoje aí o menino vira e fala mãe o maior pedaço é mel esquece não a mãe fala filho é o seguinte nós não vamos comer do bolão como é que é mãe nós não vamos comer do bolo por quê porque sua mãe recebeu uma palavra de Deus e a palavra que Deus liberou para sua mãe é a farinha não vai faltar na panela e o azeite não vai acabar na botija aleluia e a palavra que Deus liberou para sua mãe foi essa a panela não vai faltar a farinha e a botija não vai faltar azeite eu vim liberar uma palavra sobre a sua vida creia na palavra de Deus eu não sei se nessa manhã tem pelo menos uma pessoa para crer nessa palavra comigo para crer eu fico imaginando ela entregando o bolo ao profeta ela entregando o bolo ao profeta ela entregando o bolo ao profeta e se ela fosse e se ela fosse da hierbe ia cantar deixa teu rio descer deixa teu rio fluir eu creio que ela ia entregar cantar cantar em varão ela entrega cantando crendo na palavra de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus eu fico imaginando ela entregando o bolo ao profeta cantando a canção cantando a canção Deus de milagre Deus de promessa ah, deixa teu rio fluir ah, meu Deus do céu leva-lhe as suas mãos abre as suas mãos bem alto eu quero dizer pra você receba aquilo que aquela mulher recebeu autoridade pra crer na palavra de Deus provisão provisão pastor como vai ser agosto ainda tem provisão como vai ser semana que vem pastor ainda tem provisão como vai ser setembro pastor ainda vai ter provisão como vai ser outubro pastor vai ter provisão como vai ser novembro pastor vai ter provisão como vai ser pastor vai ser dezembro pastor vai ter provisão por quê? porque eu resolvi crer na palavra de Deus receba fé receba unção receba poder receba graça seja cheio da presença de Deus coloque sobre os seus pés em nome de Jesus comece a chorar 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 ei meu fogo queima